E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, você está no Leituras do Edu, e hoje eu vim fazer a minha terceira caixa de correio. Vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim durante esses últimos dois meses, eu acho, ou menos que isso, um mês e pouco. Eu não fiz mais caixa de correio, eu acabei esquecendo e também não tinha filmado mais, não tinha feito mais nenhum vídeo pro canal, que eu tava com um problema ocular e eu não tava conseguindo abrir o olho direito, o olho direito, direito, porque eu tava com uma ardência, ainda tô, tô usando um colírio direto, tive que ir no oftalmo fazer um acompanhamento diferente e tal, eu não tava conseguindo ler, não tava conseguindo ficar no computador nem nada, então tava bem difícil. Agora tá melhorando aos poucos e eu espero voltar a fazer os vídeos normalmente. Então eu vou mostrar pra vocês, primeiro, os livros que eu ganhei de um amigo, eram livros dele, alguns livros bem antigos, ou alguns mais novos, enfim, alguns livros que ele tinha na casa dele e que ele quis me presentear. Então primeiro são quatro almanacs, que é da Disney, então primeiro esse aqui que é o Autorama, ele é de capa dura, é bem antiguinho, ele tá todo surrado, com durex e tal, mas eu fiquei muito feliz, porque eu achei muito legal. Aí o almanac, ele explica coisas sobre o Autorama mesmo, aí tem umas figuras, ele é bem bonitinho, tem capa dura, e são relíquias assim, né, bem antigo. Esse aqui também, capa dura, e ele é áspero assim, e é bem bonitinho. Esse aqui não tem a capa original, né, é uma capa que ele mesmo fez, enfim, mas é bem legal também, bem velho, né, mas eu tô todo louco pra ler, eu achei super legal isso. É bem bonzinho assim pra passar o tempo, né. E aqui tem o Majirama, que é o manual de mágicas, eu achei super divertido isso aqui, eu achei muito legal, já dei uma olhada por cima assim, e ele tem várias dicas sobre mágica, então é muito massa. Tem várias dicas, e fazer aquelas mágicasinhas, aqueles truques, é muito massa. E aí eu também ganhei dele o sexto livro do Harry Potter, que é um livro que eu já tenho, mas ele quis me dar, porque ele iria jogar fora, no caso, e eu jamais ia deixar jogar Harry Potter fora, que é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Esse aqui é a versão normal, com orelha, não é a versão econômica. E o sétimo livro também, só que esse aqui é a versão econômica, né, o sétimo livro. Então eu tô pensando em mais pra frente, né, mais pra frente porque até hoje eu nem fiz o sorteio dos marcadores ainda, eu peço desculpa pra vocês, eu não esqueci do sorteio dos marcadores, tá, pessoal? E eu tô pretendendo fazer a sorteio desses livros de Harry Potter, separadamente, ou junto, de repente, quando eu fizer uma tag aí sobre Harry Potter ou alguma coisa relacionada a Harry Potter, eu tô pensando em fazer a sorteio desses dois livros, já que eu tenho eles de sobra aqui. Eles estão velhinhos também, mas, gente, dá pra ler tranquilo, dá pra você ter na estante, de repente, completar a sua coleção, se falta algum. Então eu também ganhei dele, é... Lua Nova. Sim, gente, eu gosto de Crepúsculo, eu já li todos os quatro livros, gostei, não, assim, ah, meu Deus, o melhor livro do mundo, mas eu gostei bastante, então tem Lua Nova aqui. Tem Eclipse. Sim, ele não tinha o Crepúsculo, porque ele assistiu o filme e leu a partir do... do Boa Nova. E o último, né, que é o Amanhecer. Eles são bem velhinhos, mas tá bem tranquilo de ler, as páginas tão bonitinhas, tá? E também o outro livro, que eu esqueci de pegar, aqui, outros dois livros, que são dois livros do Diário dos Vampiros, que é o primeiro e o terceiro. Tá arranhadinho aqui atrás, mas, ó, esse aqui é o primeiro, que é o Despertar. Os livros são bem fininhos. Esses foram os livros que deram origem à série, né, a série Diário dos Vampiros, The Vampire Diaries. E o último... Todos esses livros eu ganhei dele. E o último livro que eu ganhei dele foi A Menina que Roubava Livros. Esse aqui tá bem velhinho, bem velhinho. A capa dele, eu não sei se dá pra ver, tá bem, ó. E ele parece que foi molhado, ele tá meio... Mas, assim, é um livro que eu queria comprar e o livro tá bem caro, tá em torno de 30 reais, por aí. Então agora eu já não preciso mais comprar porque eu tenho e é um livro que eu queria muito ler, até mesmo porque vai sair filme já o ano que vem. O outro livro que eu comprei, que eu já tinha até mostrado na Bookshelf Tour, mas eu não tinha mostrado em caixa de correio, que foi 19 Luas, que é o último livro da série Beautiful Creatories. Esse livro eu acho ele lindo e eu não li ainda. Vai ser uma das minhas próximas leituras, tô lendo um livro agora que eu comecei a ler hoje porque meu olho não tava permitindo, né, por causa daquele problema. Mas o próximo vai ser 19 Luas porque já tem resenha dos outros três, né, dos outros três anteriores aqui no canal. E eu vou resenhar ele, vou ler ele e resenhar ele em breve pra fechar essa série no canal. E o último livro da caixa de correio foi um livro que eu troquei pelo Scooby. E ele... Eu troquei por um dos livros do Assassin's Creed, que eu não queria, eu não me interessei pela história, eu não gostei e tal, que é A Casa das Orquídeas. É um livro da editora Novo Conceito. Aí tem uma foto do casal atualmente aqui e a foto em sépia atrás, que é do casal que viveu nessa casa antigamente, né. Então eu li uma resenha de uma amiga sobre ele e adorei, assim. Ele tem 500 e poucas páginas, 560 páginas. E é da Lucinda Riley, sei lá. E o livro é bem grosso, ó, essa lombada dele. E essa capa é bem bonita, né, é metalizado esse... o título aqui, A Casa das Orquídeas. E é um livro também que eu vou ler em breve. Então, pessoal, eu acho que foi isso. Deem uma olhada lá no blog, no leiturasoedu.blogspot.com. Eu vou deixar o link ali embaixo pra vocês darem uma olhada. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei ali embaixo. Compartilhe aí pros seus amigos. E se você tá me vendo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Então, é isso. Um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau.